Aê, viga RG7, pode botar pra gente mais E uma rádio com a vida na bala só Nunca tinha um da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu beiro, o alcoóis de caça Tô de tentação E a morena me beijando verdadeira A lua malandrinha pela bracinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu beiro, o alcoóis de caça Tô de tentação E a morena me beijando verdadeira A lua malandrinha pela bracinha da teia Fotografando o meu cenário de amor No braço de uma morena quase morro, um melodinho Ainda me lembro o meu cenário de amor Não tinha uma cesta, um quadrupo estancarado De um titinho amassado, de um braço e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No canto e anda como um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu beiro, o alcoóis de caça Tô de tentação Minha morena me beijando verdadeira A lua malandrinha pela bracinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu beiro, o alcoóis de caça Tô de tentação Minha morena me beijando verdadeira A lua malandrinha pela bracinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Eu tinha medo de comprar E ser reincidente Pra que já de novo como antigamente Eu recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Foi o nosso pastor Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre e os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Pra poder me enxergar Um pouco no Nordeste O canal dos paredores O canal dos paredores Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, mas morreu, mas morreu pra mim O tempo me abre e os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Ninguém é cego a vida toda Ninguém é cego a vida toda Eu já jugo as que você ganhou E as coisas que cego a lidar E a bindingaria não para por causa que a gente parou Eu era bem do seu corpo Você e os meus beijos Se só ver no ciúme Se faltou desejo Absolutely Agora é passado Mas já é o nossoéntico Estamos novamente livres de novo e caram E pela liberdade Tem que ter um preço, eu ganhei a minha, perdendo você Você não é mais minha amiga, nem eu sou seu Deus E a gente faz se dividir com nós por dois anos Você não é mais minha amiga, nem eu sou seu Deus E a gente faz se dividir com nós por dois anos O nosso anjo acabou, não passe de mágica Somos personagens, nessa história trágica Somos amourados, hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem, que o microfone Entrar foi o erro, pra gravar foi bom Quem basta por dois, a dez por três Você não é mais minha amiga, nem eu sou seu Deus E a gente faz se dividir com nós por dois anos Você não é mais minha amiga, nem eu sou seu Deus E a gente faz se dividir com nós por dois anos Aê, vira RD7, pode botar pra ritmo Aê, vira RD7, pode botar pra ritmo